salve rapaziada, estamos gravando mais um vídeo para o canal, mostrar para vocês novamente mais um cenário da nossa ancoragem, não esquece, já vai deixando o like, compartilha, deixa teu comentário para nós sugestão para vídeo, dúvidas e se inscreve no canal, fechou rapaziada, acompanha o vídeo dá uma olhada, aqui a gente usou essa estrutura aqui, fizemos, demos uma volta nessa chaminé fixa, com a corda duplada aqui a gente fez um nó 8, aqui nas protegidas com papelão da própria caixa da pastilha, serve também aqui vocês estão vendo dois borboletas, mosquetão, aqui a sequência das cordas de acesso já explico para vocês, então vocês estão vendo uma linha de vidro, foi montada aqui a gente utilizou, demos toda a volta lá, naquela parte ali fixa também olha como é que ficou aqui rapaziada, dois borboletas ali, mosquetão, aqui nas todas protegidas lá, deixa eu dar a volta aqui para vocês verem, olha como é que ficou, ali ficou um nó de emenda um 8 guiado, deu uma volta lá, então a gente fez a volta em toda essa estrutura, levou até aquela chaminé lá, nisso formou uma linha de vida, tá e aqui ó, nas de acesso, o que que foi feito, um nó 8, tá, e um coelho aqui ó, equalizado ficou show de bola essa ancoragem aqui hein rapaziada, e aqui a corda preta de acesso e a branca pro travaquedas, aqui naqui protegida, e tamo na feição, essa aí a nossa ancoragem de hoje rapaziada, tá, deixa nos comentários ali o que que vocês acharam, qualquer dúvida que você tiver, se inscreve no canal, deixa o like, tamo junto aqui ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí